O Jonatas Ribeiro, ele tá perguntando aqui o seguinte, Pablo, já que tu citou sobre infraestrutura lá atrás, né? Fala sobre as ferrovias, já que na Europa você pode viajar por todo lugar de trem e no Brasil, boa parte é apenas pra locomoção de matéria-prima. Não poderíamos ter transporte de pessoas de estado pra estado? A gente precisa de um transporte multimodal. Qual que é o nome da pessoa? É o Jonatas Ribeiro. O Jonatas é o seguinte, o Brasil tem quase 30 mil quilômetros de ferrovia e ninguém sabe onde tá. Sabe o que acontece? A gente tem 25 bitolas de trem diferentes, que foi decidido isso aí numa guerra que a gente teve aí há uns cento e poucos anos atrás, por causa de segurança nacional, colocaram bitola diferente. A gente tem 30 mil quilômetros de ferrovia, que não é grande coisa pra um país do tamanho de um continente. Só tem um problema, nós não investimos nisso por causa de lobby. Eu vou te explicar, esse é um problema que a gente tem num parlamento que é terrível. Se o Thomas Edison fosse inventar a lâmpada no Brasil, ele não ia conseguir. Nem registro e nem liberação pra inventar, por causa do lobby das velas, os caras não iam deixar. Então a gente tem um problema muito grande, a gente tem rodovia. E por quê? Por causa do lobby das indústrias de caminhão. E aí a gente tem 30 mil quilômetros de ferrovia que, de fato, não dá pra escoar. Não serve nem 7% do que a nação escoa hoje produção. E aí o que acontece? A gente precisa de ajustar essas bitolas e precisa de ter, no mínimo, 200 mil quilômetros. Rasgando o país. Quem é o cara que quer tomar essa decisão? Sabe por quê? Porque ferrovia passa num monte de lugar que ninguém vê. Olha que coisa louca. Não tá no lobby porque ninguém quer fazer ferrovia. Só que quando você pega um transporte, o transporte público, por exemplo, dentro da nossa cidade, o mais básico é um ônibus com roda. O segundo mais evoluído e que gasta grana porque tem que mudar o chão é o BRT. Depois o VLT. A gente não tem no Brasil isso em lugar nenhum. Tem algumas demonstrações em quatro capitais. O que a gente precisa é levar o transporte a sério. Então, se você pegar a cidade de Londres apenas, tem mais ferrovia, tem mais metrô, na verdade, não ferrovia. Tem mais metrô do que no Brasil inteiro. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem o Ministério de Transporte. Cadê o Ministério de Transporte? Ah, vamos... Esse é um negócio. Vamos juntar os ministérios e tudo. Amigo, imagina um ministro com seis ministérios juntados. O cara não está nem aí para o país. Tem que ter o cara que bate no peito. Eu coloquei a foto, Marcelo, de todos os presidentes da história do Brasil e coloquei a minha lá para eu ficar mentalizando todo dia. E aí eu estou olhando todo dia mentalizando um cara e modelando um cara. Um monte. Ninguém lembra nada do que o cara fez. O cara ficou quatro anos, cinco anos, não fez nada. O cara administrou o país. Você tem que ser lembrado é por obras. Então, por exemplo, o PT tinha uma grande chance, teve a maior pujança econômica dos últimos 20 anos aqui, povo. Os caras não terminaram uma obra. Em 2016 tinha 22 mil obras paradas. Hoje tem 20 mil obras paradas. Qual é a maior lobista contra a expansão da malha ferroviária no Brasil? Cara, é interesse. Petrobras. Tem também. Só que o Tarcísio, ele abriu um consórcio e ficou assustado com a quantidade de pessoas interessadas em fazer. Então, é disposição política, você acredita? Disposição política. Até alguém fala, eu quero. Tem que pegar os 24 mil quilômetros que a gente tem dos principais rios. Cara, tem que navegar nesses rios. A gente não usa isso como malha de transporte. Isso é terrível.